Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quando os animais escolhem o oponente errado... Lá do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora dar uma olhada nesse vídeo aqui pela thumbnail. Muito provavelmente a gente vai ver bichos se dando mal, né? A gente vê, geralmente, seres humanos se dando mal aqui no canal do Fala de Tudo. Agora vai ser a vez dos alibauzinhos, né? Então bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Traters, a poderosa blechar que está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto. Para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Bichinhos brincando. É bonitinho de se ver. Até mesmo entre espécies diferentes. É realmente muito bonito. Que coisa mais fofa, gente! Caraca! Mano! Ô louco! Caraca! 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 Eu não toco esses efeitos que ele coloca lá, mas vamos parar a roupa ali. Ela leva um choque que nunca mais esquece. Ai! 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 Caraca, mano! Como esse jacaré lezado que não viu a jeba energética e passou por cima. Por pouco não morreu duro. Esse outro peixe resolveu dar uma mamada na piroca elétrica. Caraca! Que merda é essa? Ai, cara... Só para morrer é netrocutado. Ai, ai, ai... Caraca! Aqui o outro jacaré foi também se fresquear com a trolha de choque. Ai, cara! Ai, 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 ai! E aí Morreu Jacaré morreu aqui ó Os foram pro saco Cara impressionante nunca vi isso na minha vida Pois é Muito cuidado se você encontrar uma piroca negra na água Ela pode te arregaçar Ooooooooooo Ai o dele o dele? Caraca, o maluco quase que vai de base, mano, pra deixar de soltar. Ele foi tentar dar um de marchão, se ferrou. Nossa. O mundo animal é assim como o pinto. Quanto maior, melhor. Os pequenos não têm a menor chance quanto os maiores e são sempre caçados. Então eu seria o rei da selva, né? Aham. Caraca, maluco. Que jeito mais merda de morrer. Enfim. Caraca, como é que o pássaro vai morrer desse jeito, mano? Nossa, bicho. Caraca. É por esse motivo que os pequenos se juntam para fazer frente contra os grandalhões. Mas mesmo assim tem uns abusados que se fresqueiam só para tomar uma coça. Oxi. Ai, ai, ai. Caraca, mano. Caraca, e trabalha o meio inteiro, por mim. Como esse. Se leu que foi surrupiar mel do uma curméia de abelos. Só para serem rabados de picadas por todos os lados. Ai, caraca, mano. Ei, o Taís se lascou bonito, mano. Essa macacada estava fazendo um arrastão na rua. Quando então, de repente. O leopardo africano faminto apareceu. O que não é nenhuma novidade, já que tudo na África passa fome. O leopardo já vençou a pele. Se preparando para o bote na macacada desavisada. Não terão a mínima chance contra as garras afiadas dele. Aham, será? Vai tomar uma coça esse daí. Acho que eu vi esse vídeo em algum lugar, mano. Já tomou uma coça. Au. Ei. Porra, Daniele! Porra, Daniele! Porra, Daniele! Comeram ela de porrada. Deram-lhe uma camassada de pau que ela jamais vai esquecer. Caraca. Um perfeito exemplo de como a união faz a força. E o açúcar também. Ai, ai. Ai, porra. Nas áreas montanhosas do Colorado. Existe uma espécie de bode alpinista que desafiam a gravidade. Esses bodes não podem ver um morro que já querem subir nele e se instalarem lá em cima. Igual os favelados do Rio de Janeiro. E nessas mesmas montanhas vive a água real. Um demônio de ars enorme que caça esses bodes. Caraca, mas essa avi deve ser grande, hein? Caraca, mami. O louco. O bicho é forte pra burro. Boa, meu irmão. É tão forte que esse capeta penoso já foi até flagrado voando com um tubarão nas garras. Mas quando não consegue, ele usa uma tática cruel. Esse diabo alado desequilibra Os pobres bodes e os derrubam da montanha Nossa, mano Sacria somola de Remem, se eu não me engano, nossa Ô, Maga Já é, bicho Que caem do céu igual um pedaço de bosta Que bicho tinhoso Mas esse dia foi diferente Os bode favelado Tavam tudo lá de boassa Curtindo uma erva da montanha Aqui é a boca do bode boladão Quando de repente o diabo voador apareceu Ah Me amas Hoje não, seu pássaro veado E começa a porradaria E num ato de desespero O bode se joga morro abaixo com a águia e tudo Caraca, mano Caraca, mano Larga não, galera A desgraçada da bicha não solta de jeito nenhum Caraca Caraca, mano A águia se descaralhou toda Depois dessa surra Acho que ela vai deixar os bodes em paz por um bom tempo Meu nome é Zé Pequeno, porra Caraca, mano O bode lá para a África Que curiosamente tem o formato de um crânio de um macaco Vou mostrar um dos vídeos mais incríveis já registrados do mundo animal Para, hein Bom Na África Uma família de búfalos atravessam a savana Na frente encabeçando o bando vai o macho alfa Logo atrás a mamãe búfalo e seu filhotinho de apenas algumas semanas de vida O que eles não sabem é que logo na frente tem um bando de leões só observando o bando Vai lascar tudo Mas o chifrudo do macho parece ser mais cego que o olho da minha bunda E não percebe o perigo que está logo na frente dele Os leões se preparam para dar o bote nos pobrezinhos dos búfalos desavisados Ficou pena do filhote, mano Putz, cara Pô é, mano Não tá vendo isso Não é possível Aí vai lascar tudo Porra, agora que viu Aí, ele vai logo no pequeno, mano Caraca, mano Caraca, o filhotinho de dor Chora por ajuda enquanto os leões mordem seu pescoço e sua cara Seus pais foram embora e ele ficou para morrer A natureza é implacável É demais Caraca Um crocodilo aparece E começa um cabo de guerra da morte pela disputa do bebê bufa Ai, caraca O sofrimento do filhote não tem fim Ai, meu Deus Isso já nasceu na merda Soltou Mas o que adianta O pobre bebezinho está sendo devorado ainda vivo Que triste fim para o filhote Tão novo para ter uma morte sofrida como essa Oxi Ou não Que 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 eu Mano Ih, rapaz Um já foi Mano Caraca, mano Conseguiram Caraca, ainda estava vivo o bicho, mano O mundo selvagem é um lugar repleto de perigos O mundo selvagem é um lugar repleto de perigos Com muitos animais bastante ferozes Por isso temos que tomar muito cuidado ao se aproximar deles Ao contrário dos meus filhos peludos que são super dóceis E quem não tem um bichano em casa eu recomendo ter um Eles só trazem alegria para as nossas vidas O mundo selvagem é um lugar repleto de perigos O mundo selvagem é um lugar repleto de perigos E aí E aí E aí Não, obrigado Não, obrigado Meu Deus Caraca Bom, se gostaram Deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários E meu obrigado aos membros do canal Quem quiser ajudar a manter meus filhos felinos que tem fome de dinossauro africano Basta doar qualquer coisa nesse QR Code Tudo doado vai virar petisco E claro Depois um pedaço de cocô para eu limpar Eu e os bichanos agradecemos muito E eu vou ficando por aqui Até breve Até breve Bonitinho esse gatinho Bom, tá aí gente Esse daí foi o Fala de Tudo Trazendo para nós aí Sobre o mundo animal E cara Esse do último aí que ele mostrou Meu irmão Caraca Esse foi de cortar o coração Sinceramente Porque mano Eu vou te contar também O pai dele também A mãe também Os dois cegos Não é possível que eles não estavam vendo os leões ali na frente Mas Se bem que né Selva É complicado Parece que os bichos são feitos para morrer mesmo Sei lá Mas ainda bem que teve o final feliz Mas o bicho sofreu Como é que ele não morreu Ele tomou uma mordida de leão na cara No pescoço E ainda de quebra Vem um crocodilo fazendo a mesma coisa E ainda estava lá Mano Inteiro Tá ligado Mano Guerreiro Mano Guerreiro isso daí Bom gente É isso Eu vou ficando por aqui Vou deixar o link aí Do Fala de Tudo Na descrição do vídeo Peço desculpa aí Pela demora Por ter trazido esse vídeo Mas né Eu também estou dando Meio que uma prioridade Para os vídeos que são Patrocinados Então Peço a compreensão de todos Tamo junto Só guardar mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Tchau 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 Tchau, tchau.